O que está acontecendo aqui? Acaba comigo! Só que fiz menos 13 ontem à noite E não temos água A água não está fluindo Provavelmente alguma coisa congelou no sistema aí É dormir a nossa primeira noite aqui no meio do salário Mas quando eu falei meio do salário É aqui, ó, que eu me refiro Estacioninha vai no meio do nada E a primeira parada é encher o nosso botijão Cada país tem o seu botijão de gás O seu sistema de gás Então a gente não consegue simplesmente pegar o nosso botijão brasileiro E encher aqui em qualquer país do mundo como se fosse no Brasil É diferente, isso é um saco, realmente é um saco Mas a gente viu aqui no iOverlander, que é o aplicativo que a gente usa Que em Uni, aqui na Bolívia Tem um lugar que consegue encher o botijão brasileiro Porque eles têm o nosso adaptador Então a gente vai dar uma passada lá Pra tentar encher o nosso botijão de gás E seguir com ele o resto da nossa viagem Ele falou que... Que é aqui do lado O combustível na Bolívia é subsidiado, né? Então... Acredito que o gás também Então você não consegue comprar facilmente combustível, diesel, gasolina Tem um valor diferenciado pra turista, pra estrangeiro E alguns lugares nem enchem pra estrangeiro A gente não vai ter esse problema Porque nós viemos cheio de gás Cheio de diesel Mas o gás Não sei como vai ser Vamos perguntar Ele falou que aqui do lado Só que tava um policial junto E aí o cara falou pra mim assim Diesel? Não quer diesel? Aí eu falei Não, não quero Estranho ele oferecer, né? Porque eu já vi que tem gente que cobra pra encher pra estrangeiro Hum... As dificuldades geram facilidades, né? Ele falou que não tem Não tem o que? Ele falou que aqui não enche Que eles só distribuem Eles não enchem aqui e tal Que... Só pras empresas e tal Mas tem uma outra... Mas você não insistiu? Insisti Mas tem uma outra aqui do lado Que tá marcado também Que encheria Então vamos dar um pulo lá pra lá Seguimos Ela falou Não, vem comigo aqui então Vamos ali na garra Leva o teu carro aqui Que a gente vai mostrar o botijão Aqui eu acho que não dá Mas... Vou chamar um operário aqui Eu acho que ele consegue, tá? Eu gosto de um lugar que você resolve tudo Achei que ele fosse bater em você E aí eu tava indo a pé ali e ela falou Não, não, traz o carro aqui Que ele precisa dar uma olhada Ela já tá lá Nessas horas se encontra alguém disposto a ajudar Corre porque não é sempre que acontece Tem gente muito legal nessa vida, né? Ela super disposta a ajudar Ela deixou o botijão, tá ali dentro A gente vai voltar daqui umas duas horas Pra buscar preencher Quanto falou que ia custar? 30 eu acho 30 bolivianos então pra encher Agora a gente vai no mercado Comprar coisas pra se isolar E mostrar pra vocês um pouco da cidade de Iune Que é a base pra fazer todos os passeios aqui no deserto de Salve E a ver... E aí Tchau 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 Acabou bagunçada, acabam de cozinhar, minha rainha já tá mandando ver, vou provar, e cara, a gente já tá com umas roupas de frio bacana assim ó, bonitonas, vocês tão vendo, porque o próximo vlog depois desse, ou um dos próximos, é, a gente vai pra um parque aqui no Nabolívio que chama Sayama, e lá fica a maior montanha da Bolívia, que é o nevado Sayama a 6.500 metros de altitude. E mais outras montanhas acima de 6.000 metros, e aí, o nosso plano é subir 3 montanhas acima de 6.000 metros nessa região aí, e mostrar pra vocês, então a gente já tá se preparando com essas roupas frias né, mas é isso né minha rainha, vai ser certamente a maior aventura que a gente já fez nas nossas vidas, e a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui, obrigado por acompanharem os nossos vídeos, o nosso canal, e amanhã minha gente, amanhã então é o dia de, E uma das coisas que eu mais esperei nessa viagem de motorhome, que é dormir no meio do celular de UNI com a nossa casinha. Eu quero ver se vai ter um pedido de casamento, porque eu tô na expectativa aqui. A gente já casou, assim, a gente já apareceu aí. Mas é isso, a gente vê vocês amanhã então. Começamos o dia bem né meu amor? Bom dia meu povo, lindo anoitecer né, incrível. Só que fez menos 13 ontem à noite. A gente ligou o aquecimento todo aqui, então aqui dentro da casa não tava tão frio. Liguei a resistência lá atrás pra aquecer a garagem por causa da nossa água, mas não deu conta, olha só. Vamos lavar a louça hoje de manhã, e não temos água. A água não tá fluindo. Provavelmente alguma coisa congelou no sistema aí. Eu vou virar o carro de lado, porque o sol tá batendo de frente, pra poder pegar um calor nesse lado aqui, porque a nossa tubulação deve estar desse lado, então provavelmente foi aqui. Mas deixa eu ir lá fora e mostrar pra vocês a nossa saída da caixa d'água, que eu deixei aberta pra fluir a água, pra não segurar a água congelada. Olha como ficou. Olha aí, puro gelo, caindo da água gelo, e no chão uma pocinha de gelo também. Congelou tudo. Atualizações, o filtro de água tá funcionando. E aí a gente tava usando o filtro, né, pra encher as garrafinhas, e aí acionou a bomba d'água. Então a bomba d'água tá fluindo bem, o que significa que a nossa caixa d'água não congelou nem a nossa bomba d'água. Provavelmente que congelou foi alguma coisa na tubulação aqui do lado, direito do carro, que é onde fica a pia. A água descongelou, tudo certo. Somos prontos pra ir pro salar. Mas antes a gente precisa fazer uma paradinha. Como o sal é muito corrosivo, você precisa preparar a parte de baixo do veículo com uma mistura de diesel e óleo que eles passam. E aí o sal gruda e depois você limpa. Então o que a gente vai fazer já a caminho do salar é parar num lugar pra colocar essa mistura embaixo do carro. Se inscreva no canal. Então pronto, 10 bolivianos, ele passou spray de óleo por baixo do carro todo, também onde ficam as rodas, né, na caixa de rodas. Então vamos lá, mais 20 quilômetros e a gente começa a internação, sei lá, vou mostrar isso pra vocês. Nossa primeira parada vai ser as bandeiras, né, a Praça das Bandeiras. Estamos oficialmente dirigindo no salar de Ioni, pra mim, uma das coisas que eu mais queria fazer nessa viagem de motorhome. Lindo demais, né, uma imensidão branca incrível, assim. Primeira parada, Praça das Bandeiras e o monumento do Rally Dakar dirigindo o salar. Eu tô com um pouco de medo porque, apesar dessa não ser uma temporada agora de chuva e tal, ainda tá muito úmido o salar. É muito legal vir no período de chuva porque você pega o salar espelhado, à noite, é lindo. Só que pro carro é meio complicado, né. Então a gente vai descer aqui e dar uma voltinha e mostrar pra vocês um pouquinho dessa parte aqui do salar. E uma constatação chegando aqui é que, basicamente, só tem carro de tour. Todas as placas são bolivianas, você vê que são carros de passeio. A galera, eu acho que, de fato, não costuma vir de carro pra cá por causa do dano, né, que faz no carro e tal. Vamos ver se a gente vai sair leso nesse passeio. Da Praça das Bandeiras, dirigimos 60 quilômetros pra dentro da imensidão branca de sal, pra chegar até a isla Inca Guazi, uma ilha no meio do deserto de sal. A isla Inca Guazi é uma das atrações mais visitadas do Salar de Uni. É uma ilha cheia de cactos gigantes e formações que remetem à época de quando tudo isso aqui ainda era mar. 5 da tarde visitamos a Praça das Bandeiras, o Monumento do Dakar, a isla Inca Guazi. E o plano, então, é dormir a nossa primeira noite aqui no meio do salário. Mas quando eu falei meio do salário, é aqui, ó, que eu me refiro. Estacionei a avó no meio do nada, os carros de turismo tão indo embora. Já tá, provavelmente, 0 graus agora, porque tá bem frio, bem frio. Mas o sol dá uma ajuda no calor. E agora eu trouxe pra água não congelar, né. Sei que a temperatura vai ficar baixa de novo, bem baixa, talvez mais baixa do que ontem. A gente vai ter que preparar bem pra passar essa noite sem dificuldade. Mas, enfim, essa é a aventura. Espero que vocês gostem, porque eu sei que a noite aqui vai ser uma das mais incríveis que a gente já passou nessa nossa viagem. A gente vai ter que preparar, né. Que fim de tarde, hein. O sol se pôs. Agora vem o problema. Já tá negativo, a gente tava olhando e ele tava menos 2. Dentro de casa já tá 13, mais ou menos. E na região das caixas d'água tá 5 graus. Mas, cara, o sol acabou de se pôs. Então vai esfriar muito ainda, muito ainda. E a gente vai começar a preparar. Então já enchi o aquecedor, a diesel, né. Enchi com diesel pra poder ficar a noite inteira ligada um pouquinho mais forte também. Vamos ligar as resistências, os termostatos, tudo pra dessa vez não ter problema. E também, depois que a gente lavar a louça e não usar mais água, escovar a dente, tudo ficar pronto. Eu vou esgotar toda a água do sistema, né. Vou deixar só dentro da caixa d'água. Então desligar a bomba d'água, esgotar tudo que tá na tubulação de água. Pra não ter água, pra não ter risco de congelar. Então pra vocês verem como funciona. Aqui 7.5 negativo é como tá lá fora. Aqui dentro tá uns 15. Essa aqui é o compartimento de bateria. Também é onde passa a parte da tubulação. Foi essa aqui que a gente esqueceu de ligar ontem. Que foi que acabou dando problema. E aqui 12 graus é a garagem. Eu já liguei lá atrás o nosso termostato aqui que faz aquecimento lá atrás. Então por isso que já tá 12, porque ele tava bem mais baixo, tava 8. Então a parte de trás do carro, que fica aqui embaixo da cama. Onde fica a nossa aquecedora de passagem. A caixa d'água que fica aqui embaixo. E também aqui bomba d'água, acumulador de pressão. A gente sabe que não vai congelar. Porque tem esse carinha ligado aqui que já tá aquecendo. Vocês dizem que já tá subindo. A minha preocupação tá aqui. Que é... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo. É onde ficam os filtros. Então esse lado do carro foi onde congelou na noite passada. E que a gente espera que essa noite não congele. Última medida. Aqui onde fica o filtro. Que é onde foi que eu acho que congelou. Essa negocinha aqui esgota o que tiver no sistema. Então eu vou ligar agora. Nem tem mais nada, na verdade. Então torcer pra não congelar. Mas aquela imensidão branca que vocês viram linda. Agora virou uma escuridão total. Total. Não dá pra enxergar nada lá fora. A não ser as estrelas que a gente quer ir lá mostrar pra vocês. Não dá pra enxergar nada lá fora. 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 Não dá pra enxer nada lá fora. E nada congelou, eu acho Foi uma noite bem fria, provavelmente Mas aqui dentro a gente estava com tudo de aquecimento ligado Então foi bem tranquilo para dormir A gente curtiu uma noite estrelada Subimos no deck, tiramos foto Muito lindo, foi uma experiência muito legal Ter vindo dormir aqui No meio do salário de uni Mas essa foi só a primeira noite, a gente tem mais uma noite Vamos para o teste da bomba d'água Vamos ver se alguma coisa Está enchendo Está saindo bem? Está Abre tudo Está saindo bem, não congelou, sucesso Perfeito Escapamos do congelamento dessa noite Depois de um café da manhã Nós passamos o resto do dia rodando pelo salário Parando onde a gente bem entendia Para curtir a paisagem Que pôr do sol, minha gente Vinhamos aqui ver a escada Na verdade ela está um pouco fechada nas laterais com um tapum E provavelmente está rolando algum tipo de obra Mas a gente conseguiu subir para ver Dá para ver imensidão de sal daqui Coisa mais linda O sol está saindo O frio está chegando A gente já está ali, mega agasalhada E aí a gente encontrou uma galera aqui que está fazendo umas fotos muito doidas Vou ficar mostrando o que eles estão fazendo para vocês Mas olha O sol foi E aí ele vem Ele mesmo O frio E aí vocês podem ver lá atrás Que eles estão com um bombril na mão E vão começar a girar para fazer uma asfalto doida Provavelmente a gente vai dormir em algum lugar aqui de novo Para mostrar para vocês mais uma vez Esse céu estrelado lindão, lindão, lindão E a gente tem que depois Limpar o carro embaixo Porque ele está sujo demais de sal E o sol Como vocês sabem aí no início do vlog eu falei Ele corrói Vou mostrar para vocês qual a situação Olha a situação Sal por tudo Olha aqui para vocês terem ideia Da situação Fica muito sal Gatinha, tive uma ideia Vou aproveitar que está a minha tecida Que está bonitão aqui E sigam meus bons Olha o meu plano Cara Meu plano Vamos pegar o gerador Vamos ir para o meião Do nada Eu e você Vamos ligar umas luzes lá com a energia do gerador E é isso Vamos ser felizes No meio do ano Sim ou não? O que você acha? Qual você acha que vai ser a minha resposta? Diz para mim Por que você casou comigo Você sempre tapa as minhas loucuras Para quem não sabe A gente leva esse gerador Na van É uma das nossas quatro fontes de energia É o EU22i da Honda É um gerador super Vocês estão vendo que ele é pequenininho Cara, portátil Está cheio de gasolina A gente encheu ele no Chile Antes de vir para cá Gastou R$22 para encher E dura aí um tempão É super silencioso Tecnologia inverter Que você pode ligar Qualquer tipo de equipamento Que ele não tem picos de energia Que pode danificar o equipamento E a gente vai usar isso Então O nosso gerador Para levar ele para o meio do nada E vamos fazer uma cena bacana Para mostrar para vocês aqui Mudança de planos Vamos levar lá para cima das escadas Pronto? Pronto E face a luz Clima, meu amor Que vibe, né? Você merece Casa comigo Gente, ó Vou pegar uma luz para o meu rosto aqui O plano O plano era ter pedido a Duda em casamento aqui E ela estava a falar Faz o pedido Eu não ia fazer Mas agora ficou tão legal o clima Fiquei até emocionada Ficou tão legal o clima Que ficou legal Não faz com você pra sempre Casa comigo não Olha, para quem não viu o vídeo Do pedido Original E do casamento Vou deixar na descrição do vídeo aqui também, tá? Agora a gente vai curtir um pouco a noite aqui Nessa estradazinha pequenininha A gente parou Tem muitos flamingos Mas colado na estrada Colado Nunca vi isso na minha vida Olha, enfin... Olá, meu Deus pro erklären